Olá, como você está neste dia desta semana? Eu sou André Bernardo, quero lhe trazer uma reflexão da Palavra de Deus e em seguida vamos falar com o Senhor para sermos revestidos do Seu poder. Mas antes, peço a sua ajuda para o crescimento do nosso canal. Se inscreva e ative as notificações para receber os nossos vídeos toda segunda às 7 horas da manhã. Estamos aqui no YouTube falando com Deus. Então junte-se a nós para formarmos uma grande corrente de oração. O texto de hoje está em Esaías capítulo 40, no versículo 29 a 31, que nos diz Os jovens se cansarão e se fatigarão e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. A força do jovem, o vigor da juventude é grande, pois todo o corpo está experimentando sensações desconhecidas. É como um carro zero quilômetro. Por isso muitos dizem, quando eu era jovem fazia isso ou aquilo e hoje não consigo mais. Todas as sensações da juventude são muito intensas. A ânsia em querer conhecer coisas novas, experimentar coisas novas, são muito grandes. O Senhor faz uma alusão à juventude, mostrando que mesmo com todo o vigor se cansarão. E aos mais experientes, aos cansados, o Senhor renovará as suas forças. Talvez você esteja assim, cansado de lutar contra um oceano de problemas. Cansado de esperar e não chega a sua vez. Não ter esperança que essa dor que você sente acabará. Talvez você já não tenha mais ânimo para caminhar. Já se perdeu e não encontra saída. Esta promessa é para você. O Senhor está renovando suas forças. Renovando o seu vigor. Ele não tarda a sua bênção. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa depositar sua esperança em Deus. Ele não te deixará. Mesmo nos momentos em que as provações são mais difíceis. O Senhor te fará submergir, voar como águia. Receba esta promessa em sua vida. E seja renovado a partir de hoje. Você vai conseguir. Você vai vencer. Esta prova tem tempo para terminar. E é hoje em nome de Jesus Cristo. Receba a sua bênção. A sua vitória. Em nome de Jesus. Chegamos agora ao momento especial deste vídeo. O momento da oração. Eu quero te pedir, então, para se desligar de tudo neste momento. Para passarmos estes minutinhos em contato com o Senhor. Através da oração. Então, respire fundo. Desacelere o seu coração. O Senhor é contigo. O Senhor está renovando as suas forças agora. À medida que você tem se aproximado do Senhor. O Senhor vai lhe dando força. O Senhor vai lhe dando vigor. O Senhor vai lhe dando esperança. Então, não desanime. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Por mais um dia. Por esta segunda-feira. Desta semana. Que alegria poder iniciar o dia falando com o Senhor. Que a paz que eu estou sentindo seja transferida na vida dos teus filhos que me ouvem. Que estão participando desta corrente de oração poderosa. Venho te pedir que alcance as vidas de homens e mulheres que têm vivido com um sentimento maligno. O sentimento de ciúme. Repreende este sentimento desenfriado. Que só destrói a vida. Os relacionamentos conjugais. As amizades. O companheirismo. Repreende este mal, Senhor. Que caia por terra este sentimento. No coração dos teus filhos. Este mal tem destruído muitos. Pois o inimigo usa qualquer brecha que colocarmos em sua frente para nos destruir. Não deixe que o seu casamento seja destruído por este mal. Não deixe que os seus relacionamentos de amizade sejam destruídos por este mal. Em nome de Jesus, Senhor. Peço proteção aos teus filhos que estão seguindo para o trabalho. Para os que estão já trabalhando. Para o sustento do seu lar. Senhor, abençoa, dá vitória, sustenta, guarda em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor. Amém e amém. Deixe o seu like no gostei. Para o Youtube recomendar nosso vídeo. Repasse esta mensagem para mais pessoas serem abençoadas. Eu sou André Bernardo e esta foi a oração poderosa da manhã. Eu sou André Bernardo e esta foi a oração poderosa da manhã.